Olá, meus irmãos, a Santa Paz do Senhor Jesus, agora meia-noite, né? E esse é o momento que nós unimos a nossa fé pra orar, né? Você sabia que eu fico esperando chegar essa hora? Eu nunca durmo pra acordar meia-noite, eu fico acordado até a meia-noite. Se tornou um hábito muito especial pra mim estar acordado até esse horário pra estar orando junto com vocês. O corpo já acostumou, a cabeça já entendeu, então já se tornou, o que eu falo sempre pra vocês, uma rotina espiritual, isso é muito bom. Ter horário pra orar, momento pra orar, é essencial pra ter um relacionamento com Deus, tá? Aliás, as orações do canal é isso, pra gerar em você uma rotina espiritual. Pra você estar sempre em oração, porque isso vai conectar você com Deus, vai trazer resultados maravilhosos pra tua vida, coisas que religião, placa de igreja, nunca, nunca vai trazer, tá? Então você é uma ovelhinha muito abençoada por estar conosco aqui. Eu quero te pedir duas coisas bem rápidas que eu sempre peço. Primeiro, compartilhe a oração pra chegar no máximo de pessoas possível. É muito, muito especial quando você põe na sua rede social. Porque a rede social é assim, você coloca lá e Deus leva pra onde Ele quiser. Coloca também no status do seu WhatsApp, para que as pessoas que têm o seu número possam ver. E não esquece de se inscrever no canal, tocando nesse sininho que aparece aí, e também na palavra todas, pra receber as notificações diárias, tá? Hoje é viração de sábado pra domingo, domingo nove da noite, culto, aqui no canal, tá bom? Muito forte, muito especial. E quarta-feira, jejum coletivo, amado. Muito forte. É uma arma nossa, já que a gente não vai abrir mão. E quinta-feira, o pão da revelação. Jesus partiu o pão e foi revelado o traidor. Que Deus revele a você tudo o que Ele precisa revelar pra mudar a sua vida. Vamos orar, meus irmãos? Eu senti vontade também de orar o Pai Nosso. No final, a gente ora o Pai Nosso juntos, tá bom? Então vamos lá, para o que você tá fazendo, coloca um copo com água pertinho de você, e ore comigo agora, em nome de Jesus. Vamos orar também pela família da Juliana, né? Amanhã cedinho, daqui a pouco, umas oito da manhã, eu estarei no velório da nossa querida irmã Juliana. Tá bom? Ore pela família dela, por favor. Vamos lá então? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós entramos na Tua presença em oração agora, meu Pai. Te adoramos, Te glorificamos, Te exaltamos. E pedimos ao Senhor que venha ser, meu Deus, benevolente, que venha ser, meu Deus, poderoso na nossa vida, como sempre o Senhor é. Toca, meu Deus, violentamente, maravilhosamente, poderosamente, meu Deus, contra todo o mal, para destruir toda a falange do inferno, meu Deus, para anular todos os sofismos, toda a palavra de derrota, toda a enfermidade. Senhor, eu coloco cada ovelhinha Sua, eu coloco, meu Deus, em Suas mãos. Toca na saúde e repreende a doença, meu Deus. Repreende as dores, agora eu profetizo essa ovelhinha curada, agora em nome de Jesus, meu Pai. Toca também, meu Deus, na família dela, restaura a família dela, tira todos os vícios, depressão, ansiedade. Tira, meu Deus, o coração incrédulo e converte-se familiar. Abre portas financeiras, portas de emprego, que essa família sofra, meu Deus, uma mudança extraordinária. E abençoe esse matrimônio, esse casamento, a vida sentimental dessa ovelhinha, para que ela possa ser feliz, meu Deus, é o que eu quero, é o que eu profetizo. E abençoe também a vida financeira dessa ovelha, meu Pai. Que haja um rebuliço maravilhoso, uma virada de vida maravilhosa. E tudo que estava dando errado agora vinha dar certo. Eu profetizo bênçãos financeiras, contratos grandes, clientes grandes. E o profetizo que o dízimo dessa ovelha, meu Deus, vai crescer sobremaneira. Em nome de Jesus, que ela vai viver um tempo de bonança maravilhoso. Abençoa também, meu Deus, a noite de sono dessa ovelha. Abençoa o domingo dessa ovelha. E a noite dela vai ser uma noite tranquila, meu Deus. Nenhum mal vai suceder, praga nenhuma vai entrar na casa dela. E eu oro junto com elas a oração sagrada do nosso Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, Pai, os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, hoje, amanhã e para sempre. Consagra esse copo com água, com poder e emulsão. Quem beber, seja curado, livre. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Beba esse copo com água, seja livre, curado e abençoado. E tenha uma noite extraordinária de sono. Amo você e se precisar de mim, meus irmãos, é só chamar. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todo o tempo. Estamos aqui. Tá bom? Bom dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.